sucesso vamos parar o vídeo por aqui já amarrou o outro já me deu o vídeo do outro já vai ficar mais nove caindo pra chegar vai ficar mais nove caindo vai me dar o vídeo do outro vai me dar o vídeo do outro vamos embora cadê a VBR radar 80 radar 80 radar 80 será o chicote oi 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 liberou vamos embora vambora uh passou um pedágio dele vamos lá vai oi Vamos encontrar as pistas aqui que vai te azar Vamos lá, vamos lá 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 E tem essa pegada Vamos lá Bora por aqui, o vídeo Depois de volta lá na frente Vê que é uns dois quilômetros aí Quando Estiver perto do Mariporal Ground Valeu Fica aqui a imagem do parceiro do Golzinho aí É nóis Abraço parceiro